Hoje é segunda-feira e eu acordei atrasada, porque é que eu mostro a realidade pra vocês. Por um milagre divino, meu pai me acordou, então eu não vou perder a aula. Mas... Agora eu tô indo pegar a vó, né? Porque como eu tô atrasada, eu não tive tempo pra fazer nada. Eu só boto o uniforme e... É isso. Não dava pra ouvir, galera. Não me ouviram. Ou seja, a gente tá fazendo o dever atrasado. E nesse fim, eu tenho exposto o dever, só que eu não tenho o dever. Eu perdi. Socorro. Minha mãe vê esse vídeo, ela me mata. Camila, aparece no vlog da Mariana Colli. Vem aparecer no meu vlog. Eu cobro, tá? Blogueira. Eu sou muito blogueirinha. Já tá bem complicado. Esse ano tá estranho. Esse ano tá estranho. Que bom, né? Tá estranho, tá estranho. Chegou o vlog? Eu tô entendendo alguma coisa. Bom, gente, já é de noite. Não gravei pra vocês porque eu dormi a tarde, literalmente a tarde toda. A manhã de sono, na última aula. Eu já tava morta já. Então, eu cheguei em casa, comi e fui dormir. Acordei pra ir pra cultura inglesa, que eu faço inglês. Cheguei agora em casa. E agora eu vou gravar um vídeo. Minha mãe tá passando a roupa e eu vou gravar um vídeo. Eu trouxe todos os meus cadernos que estavam no armário pra mostrar pra vocês. Porque o vídeo que eu vou gravar é meus cadernos da primeira semana de aula. Então, depois eu vou tomar banho. Já tomei banho. Eu tô pegando todo o meu material que eu tenho que fazer o dever de casa. São 10h30, certinho. E eu peguei todo esse material, tô indo pro quarto dos meus pais pra fazer o dever de casa lá. Porque eu prefiro. Ai, meu Deus. É muito material. Ai, meu pai. Justo hoje que eu tinha que gravar vídeo, os professores tacaram de dever. Acho que eu vou ligar a TV no BBB. Porque eu tô assistindo e eu perdi ontem. Que eu tive que gravar. Então, eu não queria perder hoje. Só que eu tô achando que eu vou me desconcentrar. Vou ligar. Se não der certo, eu desligo. Gente, eu tô há tanto tempo fazendo o dever que meu cabelo já tá seco. Ele tá um pouco úmido, mas daqui a... Eu, graças a Deus, espero que até a hora de dormir ele já esteja totalmente seco. Então, enfim, voltei pro meu quarto. Porque meus pais foram dormir. Então, eu tô terminando o último dever. E depois eu mostro pra vocês tudo que eu já fiz. Todos os meus deveres do dia. São 1h15... Não. Meia-noite e 54, quase 1h da manhã. Eu terminei já os deveres. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Eu tinha que fazer essa ficha. Aí, essa outra. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz, ó. O dever. Isso aqui eu vou... Na escola mesmo eu passo a limpo. Porque era pra eu passar a limpo em casa. Só que não dá pra fazer, gente. Porque eu tenho que dormir. Aí, esse foi o dever que eu fiz agora de história. Ficou meio manchadinho. Mas, enfim. Aí, deixa eu mostrar o de matemática. Que foi esse aqui. Foi pequenininho. Eu tenho certeza que tá faltando alguma coisa, mas... É. Ah, eu tinha que passar a limpo. O de história e o de português. Mas isso eu consigo fazer na escola. Mais um dia de aula e hoje é terça-feira. E eu já armei meu material. Tô indo pra escola e... Minha meta do dia hoje, como eu não tenho curso de inglês, nem nada, durante a tarde... Minha meta é não dormir. Porque eu tô... Como eu tô dormindo durante a tarde toda, quando eu acordo, eu não fico com sono. Aí eu vou dormir, sei lá, 3 horas da manhã. E eu tenho que acordar às 5h30, 5h40. Então, eu vou tentar não dormir à tarde pra conseguir dormir de noite. Ó, gente. Agora eu tô todo mundo estudante pra ir pra escola. Eu tava usando a semana passada inteira aquele de cano alto. Que eu filmei pra vocês. Aquele de cano alto hoje. Agora eu tô indo com esse, tá uma chave boa. Tá, o cano alto é muito difícil, não dá pra mim, não. Tá uma bagunça, eu sei. A gente tá no quinto tempo. Eu tô passando uma coisa limpa. E tá no intervalo de professores. Dá oi, Laís. Tô comendo, gente. Laís tá comendo pra variar um pouco. A gente acabou de sair do recreio. E aí, já deu o quarto tempo. A gente tá no quinto. Eu como a aula inteira. Laís tá comendo, eu só... Eu acho que dá pra escutar. Vai. Vai. Não, vai. Três e um. Eu vou te dar. Vai, não liga, vai, vai. Vai, não liga. Vai, não liga. Vai, vai. Gente, olha o desenho do Léo. Vai, tá tirando. Ó, é o Léo, Léo. O Léo, gente. O Léo é desenhista da Cala. Ele é um artista. Às vezes ele é abstrato, mas... Ele tá desenhando agora, Cala, eu vou filmar. Léo, olha pra cá, Léo. Não tem tempo, Léo. Aqui, na roupa. O quê? Último tempo. Boa noite pra quem dormiu a tarde inteira. De novo. Eu consigo essa proeza. Não sei como. E outra proeza que eu consegui, gente. Eu vendo que tá manchado. Aqui. Eu almocei. Tomei meu suquinho de uva, bem lindo. Almocei. Escovei dentes sem nada. Não fiz nada. Fiquei com bigode, suco. Fui dormir. Minha tarde inteira. Acordei com a pele manchada. O quê que eu faço? E outra, vocês não sabem, né? Acordei desesperada, achando que eu tinha inglês. Botei minha roupa. Eu tô com o uniforme. Roupa, eu quero dizer, né? Botei o short, o tênis. Peguei minhas coisas correndo. Ai, eu fiquei sabendo que eu não xingo. Gente, gente, olha isso. Tá muito manchada a minha pele. O que que eu faço? Então, né? Que é realidade. Então, eu mostro pra vocês que eu mancho a minha pele. Que eu acordo desesperada. Porque eu acho que é inglês. Que eu tenho inglês, mas não tenho. Todo mundo gostando. Vou tomar banho. Quero que minha mãe chegue em casa logo. Porque... Então, né? Eu fui dormir a tarde toda. Então, agora que eu tô tentando que fazer o meu dever. Então, são uma da manhã. É... Minha noite é 57. Tô super animada. Porque eu dormi a tarde inteira. Eu não tô com sono. Tô tentando que fazer o dever. Já acabei de matemática. Falta só o de geografia. Hoje teve menos dever que ontem. Eu poderia fazer uma festa aqui, gente. Tô animada. Tô com vontade de um pavê de limão, brigadeiro, um bolo de cenoura. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Ou seja, ainda faltam dois dias até o carnaval. Dois dias até o final de semana. E... Até lá eu sobrevivo. Então... Continuo aqui, ó. Com o manchadinho. Mas pelo menos eu sei que vai sair. Porque ele tá bem mais claro que o ombro. E na câmera talvez nem dê pra notar que tá mais claro. Mas tá mais claro. E... Não tem o que fazer, gente. Não tem. Eu ia passar uma base, um corretivo. Mas eu... Não enchei. E faltam três minutos pra eu ter que descer e pegar a van. Mas... É isso. Não parece no meu vlog, mas... Eu tô pegando coisa no armário. E é. Gente, vocês acham que qual desses é no mesmo do meu armário? Gente, a Mariana tá colocando as coisas no armário. Luísa também tá colocando as coisas no armário. Eu tô aqui esperando. Olha o que faz o armário normal. Tinha um monte de coisa. A van já me deixou aqui em casa. E... Vou fazer minha comida. Hoje eu recebi a notícia de que sexta-feira, o último dia... Tipo... O último dia de aula, né? Porque vai ter o carnaval. A gente vai poder ir de roupa livre. Aí se tinha, né? De lei já. A gente só bebe isso aqui. E macarrão. Durante a semana, eu só tava comendo arroz e feijão. Então eu botei macarrão. E como sou eu quem tô fazendo minha comida, botei bem pouco. Porque depois eu quero pegar só os leitos sobre a mesa. Então eu tô indo pro centro da minha cidade com as minhas amigas. Eu vou com a mãe de uma amiga minha. Porque a gente tem que resolver o bagulho das fantasias. A gente quer ir... Não só escolher uma fantasia. Pra ir sexta-feira, como a gente vai no bloquinho no sábado. Então a gente não tem fantasia. Eu acho que eu vou de salva-vidas. Com tipo um top vermelho, um short branco, jeans. Um apito aqui. E aí eu posso botar a protetora. Ai, meu pai não tem. Enfim. Essa é a minha roupa. Eu acabei de inventar. Mas a minha roupa oficial tá na mochila. E aí já é sexta-feira. E vamos ver o meu vlog. Hoje é o sexta-feira. Tá te amo. Eu não tenho tema não. É colorido mesmo. Eu tô de pirata, mas certamente depois eu vou tirar. E eu vou mostrar a minha fantasia. Passei nada na cara. Tô mais palida que não. Eu ia até na traseira. E eu não dei o tempo. Porque a Camila me manda mensagem falando assim. Tô aqui na sua casa já. E isso era 6h20. Eu falei, caraca. Você desce que horas? Eu desço 6h20. Não, e outra. Eu não ia aqui com essa blusa. Eu falo assim, vou levar um blusão e lá na escola eu troco. Aí eu achei essa blusa preta, esse arco. E eu não vou ter. Aí gente, ó. É um tipo um top. Não é um top. É uma blusa. É uma cropped. É um cropped, exatamente. Só que a minha escola, ela é problemática. Ou seja... Fiquei com medo de ir assim e ser barrada. Então, pelo menos, vai passar. Não acho que eu vou ser barrada, não? Não. Tô falando que vai ser barrada e ninguém pode ajudar o gato. Cara, é isso mesmo? Vou filmar. Vou filmar. Minha roupa. Oi, gente. Meu Deus. Já falou tudo pra eles? A gente tá na educação física, ó. O pessoal da nossa turma tá lá atrás. E aí... A gente tá aqui, sentada. Eu não posso jogar por causa do curativo. Tô jogando altinha. Poxa. E aí é isso. E aí a gente tá de fantasia, por isso que eu tô de rata. Sete que? Vou mostrar sua fantasia. Levanta. De... Eu vou dançar. Eu vou sair da educação física e eu tô gravando. Meu Deus, gente. Tô piada que eu imaginei que eu tô indo. Tô piada que eu tô gravando. Tchau.